E agora, Catarina Martins, Dirigente Nacional do Bloco de Esquerda. Olá! Que grande campanha, minha gente! Que extraordinária campanha que o Bloco de Esquerda está a fazer. E que vai a Mariana. Caramba, que orgulho! Não há dia em que a gente não ouça na rua. A Mariana, a mais bem preparada. A Mariana, a incansável. A Mariana que é a nossa voz, que extraordinária campanha que estamos a fazer. E está a crescer. Como está a crescer? Não sentem isso? Sentimos isso todos os dias. Andamos na rua e sentimos. Sentimos que somos cada vez mais esta força, esta urgência, esta campanha a crescer. A gente quer mesmo fazer o que nunca foi feito. É verdade, temos ouvido tantas vezes. Como estamos num momento... Estamos num momento difícil. Estamos mesmo num momento muito difícil. E é bom que se diga, e é bom que se saiba, porque sim, a responsabilidade do voto é tremenda nestas eleições. É sempre grande. Mas sabemos do peso nestas eleições. O Jorge já falou, e eu não vou repetir, do momento difícil que estamos a viver do ponto de vista internacional, e como o nosso país pode e deve estar muito melhor, e como o Bloco de Esquerda tem a força da coerência e a força da luta pela paz, pela autodeterminação de todos os povos. Aqui estamos. Isso sim, é a responsabilidade agora. Isso sim, é a responsabilidade maior de um país. Temos também, claro, uma situação nacional muito complicada. Eu ontem ouvi aquela ideia de que houve um jogo interrompido antes do fim. Mas quem é que interrompeu o jogo? Quem não sabia há já um ano como havia uma degradação acelerada das condições de vida, e das condições democráticas, das condições de regime deste país? O jogo começou a acabar no momento em que houve uma maioria absoluta. O jogo começou a acabar com essa degradação acelerada, com esse bloqueio permanente de não haver solução nem para a escola, nem para a saúde, nem para a habitação, nem para o salário, nem para o trabalho, nem para nada. E não há. E não há. Desculpa, desculpa de conjuntura internacional para a forma como se acelerou a degradação das condições de vida neste país. Sim, nós não negamos a conjuntura difícil. Mas quando os bancos subiram as taxas de juros no país que tem mais taxas de juros variáveis da Europa, a banca em Portugal está sólida e o BCE não determina as taxas de juros que os bancos cobram. Isso determina os bancos cá, isso determina o Estado português através da Caixa Geral de Depósitos, e quem está hoje com a corda na garganta pela prestação da casa, sabe que sim, o governo português podia ter agido, a Maria Absoluta do PS não fez nada, porque não quis fazer nada. Porque não quis fazer nada. Não há pandemia, não há guerra na Ucrânia, não há quebra das cadeias de produção que justifique rendas sempre a subir, miseravelmente a subir, estratosfericamente a subir, claro que não, não há nenhuma conjuntura internacional que explique isto. Há sim uma decisão nacional de alimentar a especulação imobiliária e que foi a decisão do Partido Socialista. Não há nada que explique os horários de trabalho cada vez mais longos. Não há nada que explique se trabalhe tantas horas em Portugal com tão pouco salário para depois nos virem dizer que a economia está a crescer, pois está a crescer, mas a crescer para quem? Não há conjuntura internacional que explique que se uma economia cresce, os salários encolham até ao fim do mês porque não chegam para pagar as contas do supermercado. Há sim um bloqueio permanente do Partido Socialista que não quis responder a nenhuma das questões deste tempo. Como há na saúde, como há na educação, como há em cada um dos campos em que as pessoas esperam e desesperam por uma resposta que não chega. Bem sei e ouço dizer que a direita fará pior. É poucochinho, não é? A direita fará pior? A sério? É assim que se responde na democracia? Isto está mal, mas se fosse a direita era ainda pior? Que poucochinho, que poucochinho, que miserável, não pode ser. O Pedro já falou e bem desta direita, da extrema-direita e desta direita extremada, atrás da extrema-direita, na forma como se comporta, no que diz, na buçalidade das suas intervenções. Mas eu queria perguntar o seguinte, se estivesse tudo bem, se estivesse tudo bem, se o Partido Socialista tivesse assumido as responsabilidades que tinha de resposta ao país estava hoje a dizer-nos que com a direita era pior? Ou tínhamos nós um país que tinha respostas às alturas do que precisa? E essa é uma das duas notas que eu queria deixar hoje sobre esta campanha eleitoral. Dizer que nestas eleições toda a nossa responsabilidade é travar a direita, é pouco, é muito pouco e não trava a direita nenhuma. A forma de travar a direita é ter uma maioria que responda ao país, que responda pelo salário, que responda pela habitação, que responda pela saúde, pela educação, pela paz, pelo clima. Essa é a única forma de travar a direita. Responsabilidade pela vida das pessoas. Dirão que não é só isto. Seguramente que não é. Mas há uma coisa que nós sabemos. Nós não podemos dizer a quem é mais jovem no nosso país que está condenado a pedalar uma bicicleta sem rodas e esperar que queiram continuar a pedalar uma bicicleta sem rodas e chamem a isso uma democracia que querem defender. A democracia não é uma bicicleta sem rodas. A democracia tem de ser um projeto construído coletivamente de comunidade em que possamos acreditar. Em que não nos digam que temos de viver pior do que viveram os nossos pais. Isso é a resposta que nunca se pode dar a ninguém. Dizer pois, mas isso já era e agora não pode ser é condenar a democracia. E é por isso que nestas eleições o que nós precisamos não é do mesmismo. O que nós precisamos não é do medo. O que nós precisamos não é do conjeitinho para não abanar o barco. Nós precisamos sim é de força de esquerda para abanar o barco em nome do povo. Em nome do povo que trabalha. Em nome dos mais pobres. Em nome de quem tem a vida dura e constrói este país. É isso que Portugal precisa. Portugal precisa desta força. Esta força que sentimos todos os dias na rua. Meias tintas. Ambiguidades. Logo se vê. Não responde. Não responde a quem está agora a precisar de saber como é que vai ser. A quem quer agora uma resposta para a sua vida e que é a nossa responsabilidade. Tenho ouvido dizer e muito justamente que estas eleições são um momento extraordinário também porque são o momento da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. E é verdade. E cá estamos com esse orgulho enorme. Mas nós não comemoramos o 25 de Abril fechados num museu. Nós não queremos abrir no museu. Nós não ficamos contentinhos com o que foi. Nós olhamos para o que queremos construir. O que nós celebramos quando celebramos 50 anos do 25 de Abril é essa força transformadora para se ter feito o que nunca tinha sido feito para dar a resposta ao país no que parecia impossível. E os impossíveis foram realidade. É essa força. É essa a nossa força. É aí que ela tem de estar. Os nossos escravos ao peito estão bem vivos. É o nosso sangue a bombar. É a nossa vontade de mudar. É sabermos que como foi possível passarmos de um país em que as mulheres eram um terço analfabetas para um país em que as licenciadas são mulheres também podemos ter um país em que as pessoas mais velhas são tratadas e cuidadas com dignidade. E temos de ter um país em que quem estudou tem um salário digno. É para isso que cá estamos. É impossível não foi há 50 anos fazer tudo porque será agora. Porque será agora fazê-los. Cada vez cada vez que nos dizem que é impossível a resposta óbvia óbvia necessária urgente à vida das pessoas não se enganem. Só querem que fica tudo na mesma. Nunca é impossível. A questão é saber quem ganha e quem perde. E há quem esteja a ganhar com o estado de coisas e há uma imensa maioria que está a perder. E nós temos de escolher lado. Nós não ficamos em cima do muro. Nós escolhemos um lado. Escolhemos o lado de um país mais justo. De um país que respeite quem trabalha. De um país que dê horizontes de vida a quem vive do seu trabalho. E sim, essa é uma escolha. Essa é uma escolha. Escolhemos um país com um estado social forte, universal, que faça a coesão social. E nunca diremos nunca diremos que está tudo bem no SNS porque sabemos que não está. Sabemos que o SNS continua a ser um dos melhores do mundo. E sabemos que hoje e todos os dias quem lá trabalha está a dar a resposta às situações mais complicadas de todas. Mas se dissermos às pessoas que está tudo bem, 1 milhão e 700 mil pessoas ou 1 milhão e 500 mil pessoas sem médico de família vão se sentir gozadas com razão. Quem espera horas numa urgência vai se sentir gozado com razão. o que nós temos de dizer é que o nosso sistema é bom sim mas neste momento está frágil. Está muito frágil. Não está a dar resposta àquilo que deve e é por isso que precisamos de o pôr melhor. Este discurso absurdo este discurso absurdo de fazer de conta que está tudo bem. De anunciar-se e agora não está daqui a bocadinho já está. Ai estão aqui não sei quantos milhões em projetos esperem só um bocadinho que isto já vai ficar uma maravilha é um discurso que faz murchar a democracia porque a palavra depois significa pouco significa pouco na vida das pessoas. Tantos anúncios tão pouca resposta o que é isto se não brincar com as palavras brincar com as eleições brincar com as escolhas nós não estamos num momento em que seja possível brincarmos. Temos mesmo de fazer escolhas porque o momento é mesmo muito difícil e por isso não vos quero tomar mais tempo mas há uma segunda ideia que eu acho que é muito importante nesta última semana. Nós precisamos de uma maioria à esquerda. Precisamos de uma maioria à esquerda que assuma o lado que não tenha vergonha de dizer de que lado está ou que vai porque luta porque povo luta porque responde. Essa maioria só existe com esquerda forte no Parlamento. As eleições são como são. Lutaremos por sistemas mais justos mas são como são em cada um dos distritos. E o que vos quero dizer porque é muito importante nesta última semana é que um pouco por todo o país ou elege o bloco de esquerda ou elege a direita ou elege o bloco de esquerda ou não elege a esquerda. É assim em tantos distritos deste país. É o voto no bloco de esquerda que pode eleger deputadas e deputados para uma maioria que muda a vida das pessoas. O voto que serve é o voto que elege e o voto no bloco de esquerda é o voto que elege nestas eleições para defender Portugal para barrar a direita para responder pela vida deste povo. É para isso do que aqui estamos. É esta a nossa luta e é assim em todo o país. Passemos uma semana para passar esta mensagem que ninguém se engane. Que ninguém se engane. É o voto no bloco que elege esquerda para o Parlamento. É o voto no bloco que trava a direita. É o voto no bloco que vai estar cá no dia 11 para construir soluções. E mais importante é o voto no bloco que vai estar cá no dia 11 e 12 e 13 e todos os dias todos os dias para defender quem vive do seu trabalho para defender este país para não deixar que ninguém seja humilhado para defender a dignidade de Portugal. É o voto no bloco que vai estar cá que vai estar cá todos os dias. conhecem-nos sabem que nunca viramos a cara sabem que nunca faltamos a uma luta sabem que quem está frágil conta connosco sabem que não deixamos passar nenhuma humilhação. É o voto no bloco o voto corajoso o voto incansável o voto combativo que vai eleger um grupo parlamentar assim mesmo e que nos vai defender todos os dias dia 11 e sempre dia 10 votamos vamos a isso uma semana que grande trabalho e a Mariana que grande orgulho é 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 que grande orgulho